Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de física aqui do Brasil Escola. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho de notificações para você não perder nada. Nessa aula de hoje nós vamos estudar como funcionam os espelhos convexos, o que são, para que servem e quais são as principais propriedades desses espelhos. Primeiro, vamos para a definição. Espelho convexo é um espelho que é feito de uma superfície refletora e que pode ser usado para ampliar o campo visual. Você já deve ter visto, quando entra em alguma mercearia ou então mesmo no transporte coletivo, que lá em cima tem um espelho colocado no canto onde você consegue observar todo o ambiente. Aquele espelho é um espelho convexo. Ele é feito para que você enxergue mais objetos, só que para isso você paga um preço. As imagens que são feitas por esse espelho são reduzidas, são bem menores do que os objetos em questão. Então grava isso aí. Espelho convexo só forma imagens reduzidas e virtuais. Isso significa que você nunca vai enxergar uma imagem de ponta cabeça em um espelho convexo. Elas sempre vão ter a mesma orientação dos objetos. Se eles estiverem virados para cima, as imagens também estarão viradas para cima. E, além disso, elas serão sempre menores do que o objeto. Nós dizemos que os espelhos convexos são divergentes. O que significa ser divergente? Significa que os raios de luz que são refletidos por esse tipo de espelho, eles não se concentram em um único ponto. Na verdade, eles se afastam após a reflexão. Nessa imagem aí, você pode ver um esquema de um espelho convexo. Nela, você consegue observar uma reta horizontal, que é chamada de eixo de simetria, e consegue ver também os três pontos mais importantes dos espelhos convexos. O vértice, que é exatamente em cima do espelho, o foco e o centro de curvatura. Lembrando que, no caso dos espelhos convexos, tanto o foco quanto o centro de curvatura são virtuais, porque ele somente diverge a luz. Ele não possui foco e centro de curvatura reais, como é o caso dos espelhos côncavos, que tem o foco e o centro de curvatura na frente deles. Aqui, o foco e o centro de curvatura são colocados atrás do espelho. Além desses pontos, é bom a gente relembrar outras coisas, como, por exemplo, a posição do objeto, que nesse caso aí é medida pela letra P, a posição da imagem, que é a letra P' ou P com traço, e também a altura do objeto, que é o O, e a altura da imagem, que é o I. Agora vamos tentar entender como se dá a formação de imagem nos espelhos convexos. Para isso, a gente vai colocar um objeto em frente a um espelho convexo. Vamos usar dois raios notáveis. O primeiro, aquele que incide paralelo ao eixo de simetria e é refletido na direção do foco. Observe aí que, uma vez que esse espelho é divergente, você não vai ter o raio de luz refletido passando sobre o foco do espelho. O que vai passar sobre o foco do espelho é o prolongamento desse raio de luz. O segundo raio de luz que nós vamos usar para formar a imagem é o raio notável que incide sobre o vértice. O raio notável que incide sobre o vértice reflete de forma simétrica, com o mesmo ângulo. Nesse caso aí, é o prolongamento do raio de luz refletido que vai se formar atrás do espelho. E nós vamos ter o cruzamento de dois prolongamentos. Quando ocorre o cruzamento de dois prolongamentos de raio de luz, nós dizemos que uma imagem virtual é formada. E qualquer distância que você colocar o objeto, você vai ter a formação de uma imagem virtual e reduzida. Ou seja, sempre menor que o objeto. Vale ressaltar os sinais que a gente tem que usar para esse tipo de espelho. Como eu disse, o foco desses espelhos convexos é virtual. Então, na hora que você for fazer um cálculo que envolva a variável f, que é o ponto focal, você deve usar o sinal de menos, tanto para o foco quanto para o raio de curvatura desse espelho. O mesmo se aplica às alturas da imagem e do objeto, que no caso dos espelhos convexos, sempre vai produzir imagens virtuais e, portanto, direitas. Ou seja, você só vai usar o sinal positivo para a variável i, que é o tamanho da imagem. Ok, agora que a gente já viu essas coisas, nós vamos poder partir para os exercícios. Vamos fazer a leitura do exercício aqui, então. Um objeto de 5 centímetros é colocado 10 centímetros diante de um espelho convexo de distância focal igual a menos 5 centímetros. Determine o tamanho da imagem conjugada pelo espelho e a posição dessa imagem. Primeira parte aí, pessoal, é a gente anotar os dados que são importantes para esse exercício. Primeira coisa, um objeto de 5 centímetros. Esses 5 centímetros se referem ao tamanho do objeto, então, O igual a 5 centímetros. Os 10 centímetros diante do espelho se referem à posição do objeto, então 10 centímetros é o P. Além disso, ele fala que a distância focal do espelho é igual a menos 5 centímetros, então já está colocado o sinal negativo. Se não estivesse falando nada, a gente tinha que lembrar que o foco desse espelho é virtual e colocar por nossa conta o sinal de menos. Então, anota aí, F igual a menos 5 centímetros. Beleza. Inicialmente, vamos tentar calcular qual é o aumento linear. O aumento linear é quanto que essa imagem aumentou ou diminuiu. Para isso, a gente pode usar aquela formulazinha, A igual a F sobre F menos P. Vai ficar assim. No lugar do F, você vai colocar o menos 5, que é a distância focal desse espelho, e no lugar do P, você vai colocar os 10 centímetros, que é a distância que o objeto se encontra em relação a esse espelho. Fazendo essa conta aí, você vai descobrir que o aumento é igual a 1 sobre 3, ou seja, a imagem produzida tem 1 terço do tamanho do objeto. Agora fica fácil. No lugar do A, você vai colocar 1 sobre 3, que foi o resultado que a gente obteve anteriormente. No lugar do I, deixa I, que é aquilo que você quer descobrir, o tamanho da imagem. No lugar de O, você põe o tamanho do objeto, que é 5. Multiplica essas coisas aí, cruzado, e você vai descobrir que o tamanho dessa imagem é 5 sobre 3. 5 terços de centímetro. E a gente vai deixar isso aí em forma de fração mesmo. O segundo cálculo que o exercício pede diz respeito à posição da imagem que esse espelho produz. Nesse caso, nós vamos usar a equação dos pontos conjugados. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Sendo esse P' justamente o que a gente quer descobrir, a posição da imagem. No lugar do F, nós vamos colocar menos 5, e no lugar do P, nós vamos colocar 10. Para resolver esse cálculo aí, a gente faz o MMC, o mínimo múltiplo comum, entre o 10 e o P'. Fazendo esse cálculo aí, você vai descobrir que a posição da imagem formada por esse espelho é de menos 10 centímetros. P' igual a menos 10 centímetros. O que isso significa? Significa que a imagem é formada 10 centímetros atrás do vértice desse espelho convexo. Beleza, pessoal! Essa foi a nossa videoaula de hoje, e eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre os espelhos convexos. Se você gostou, não deixe de se inscrever no nosso canal e de seguir as nossas redes sociais. Quer aprender mais sobre o assunto? Acesse os links na descrição do vídeo. Obrigado e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau.